Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta saia maravilhosa com este cetim plissado, metalizado, lado saia de saia. Eu vou deixar todos os links para quem quiser estar adquirindo este tecido. A saia é muito simples de fazer, você pode fazer no comprimento que você preferir, ok? E aqui neste vídeo eu ensino a modelagem também desta saia. Meninas, olha que saia incrível, olha o resultado dela. Esta blusa que eu estou usando aqui também é um tule bordado com pérolas que vocês encontram também lá no site Saia de Saia. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação. Se você quiser aprender a fazer esta saia maravilhosa, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Como vocês viram aí no começo do vídeo, é a saia plissada maravilhosa. Eu amei o resultado dela, tá? É muito simples. Eu procurei fazer o mais simples possível para todo mundo conseguir. Primeira coisa, dobrei meu tecido ao meio, tá vendo? Olha, ele tá dobrado aqui, dobrei ele ao meio, na direção das pregas, fica assim, na vertical, tá vendo? Dobrei só uma vez, então, que tem uma dobra do tecido. O que que eu vou fazer? Vou dobrar novamente, porque eu quero duas dobras do tecido, para mim já tirar frente e costas. Pronto. Já vou ter aqui, então, frente e costas a hora que eu cortar, tá? Você vai pegar o molde base que eu ensinei vocês fazerem aqui no canal. Para quem não sabe como fazer, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Então, tá aqui, coloquei meu molde base. Eu vou usar a frente e vou tirar frente e costas, tá certo? Como eu quero aproveitar a largura total do tecido, eu vou abrir, a partir da minha cintura, eu vou abrir reto até o comprimento que você quer. No meu caso, eu vou fazer a saia com um metro. Então, você risca aí um metro e você desce reto isso daí, olha. Você pega aqui o valor da sua cintura e você vai descer reto. Opa, esqueci só de riscar aqui a cintura, ó. Então, vocês estão vendo? Eu risquei reto, olha. Vou mostrar aqui a barra até aqui embaixo, que é na parte que deu um metro. E aí, eu vou cortar isso daqui, deixando uma margem de costura, tá? Essa parte aqui eu vou aproveitar para fazer o meu cos. Então, ficou desta forma. A hora que eu cortar já vai sair frente e costas. Então, agora é só cortar deixando uma margem de costura. E aí, eu vou cortar a barra até aqui embaixo. Aqui na parte da barra, a gente cortou retinho. Neste canto aqui, a gente vai vir aqui e vai dar uma arredondada para ela não ficar com o bico. Então, já aproveita que está tudo junto, ó. E já entra aqui e tira esse bico, porque senão ela fica com um bico nas laterais na hora que a gente veste, tá vendo? Então, agora, olha, a gente vai abrir isso daqui e eu já vou ter, ó, frente e costas da minha saia, tá vendo, ó? Aqui ela já fica arredondadinha. Tem umas beiradinhas aqui, mas é normal porque a gente corta, tá vendo? Quando a gente vai cortar, a gente corta dobrado, aí fica assim. Por isso que tem que deixar uma margem de costura, além de costurar, para a gente acertar isso daqui quando a gente abre, tá? Olha, então, tá assim a minha saia. Agora, você vai cortar a mesma... Tá vendo com o cos, a hora que a gente abre, como ela é pliçada, ó, quando a gente costurar, a gente vai costurar fechadinha. Mas, quando a gente corta, olha o tamanho que fica o meu cos, porque ele abre, por ser pliçado, ele abre e ele fica maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o cos do tamanho que ficou a cintura da minha saia, tá? Por isso que este modelo é importante você fazer com o tecido pliçado, para dar o mesmo efeito. Então, eu vou cortar agora o cos aqui no tamanho que ficou a minha saia, não no tamanho do molde, no tamanho que ficou a minha saia. Então, você pega um tecido, olha, eu vou fazer na largura que sobrou mesmo, porque como eu vou dobrar ele ao meio, eu gosto de cos mais largo, como vocês já sabem, né? Então, olha, eu vou cortar aqui, tá vendo? O cos no tamanho, tá? E aí, a gente já vai começar a montar a saia, ela é muito simples. E aí, a gente vai, ó, colocar elástico e ela vai ficar toda franzida, coisa mais linda essa saia e olha que simples de fazer. Então, agora, eu vou cortar aqui o meu cos, é só você abrir, como eu disse, aí você abre aqui também, ó, para ficar no tamanho certinho, tá? E aí, você corta. Pronto, ó, já tô com o meu cos cortado. Deixa eu abrir as laterais daqui dos dois lados, né? E agora, a gente já vai começar a montar a saia. Ela é muito simples, não precisa de zíper. A gente vai colocar elástico, tá? Ela é bem simples mesmo de fazer, todo mundo vai conseguir fazer essa saia. Se você quiser cortar ela mais curta, você pode, eu optei por fazer ela longa e aproveitar todo o tecido, tá bom? Então, agora, a gente vai começar a montar a saia. Pessoal, pra gente montar a saia, é muito simples. A gente vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas duas laterais. Eu vou passar na overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema, pode passar no ponto reto da sua máquina normal, não tem problema, não vai descosturar, tá bom? Eu vou passar na overlock, acelero o processo e eu já volto, então. Só vou passar uma costura nas duas laterais e volto aqui pra gente colocar o cos. E eu vou dar uma outra opção de cos pra vocês, pra quem não quiser fazer com o mesmo tecido, ok? Pessoal, olha aí, a minha saia já está montada, tá vendo? Só passei uma costura nas laterais. E a opção que até eu vou, eu optei até por colocar, olha, eu cortei um elástico, tá vendo? Esse elástico, ele é todo trabalhado, olha que graça. Coloquei aqui por cima. O elástico eu cortei no tamanho da minha cintura. Aí, eu uni aqui ele no meio. E agora, eu coloquei ele por cima da saia e vou passar uma costura na máquina reta, pregando o elástico aqui em toda a volta pra fazer o cos, tá vendo? Olha que graça que vai ficar com esse cos preto, com esse elástico todo trabalhado. Então, agora a gente vai pra máquina reta, passar uma costura aqui, olha, e deixando o tecido, ó, o pliçado do tecido certinho. A gente vai passar assim pra ficar pliçado, tá vendo? Se eu esticar, a gente costura ele aberto. A gente não quer, porque a gente quer que fique todo pliçadinho. Então, agora a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui em toda a volta, pregando o elástico no cos. Se você não quiser fazer essa parte do elástico, você faz com o mesmo tecido. Você faz do jeito que eu falei no começo do vídeo. Você corta no tamanho da cintura e aí você coloca um elástico no tamanho da sua cintura, por dentro, que ele vai franzir e ficar certinho no tamanho da sua cintura, ok? E aí 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 E pessoal, o resultado final da saia. Olha que coisa mais linda. Gente, esse tecido é tudo. Vocês não têm noção? Pessoalmente, pensa num tecido top. É esse tecido. Além dele ser plissado, que já deixa, né, super cara de maravilhoso, ele é metalizado. Ele é maravilhoso esse tecido. E olha como ficou bacana com o cos em preto. Eu achei que super combinou. Deu um tia a mais na saia. Vou mostrar por dentro aqui como que ficou. Tá vendo? Olha, eu costurei. Passei uma costura na parte de cima e na parte de baixo aqui do elástico. Olha, ele é todo trabalhado. Gente, amei o resultado dessa saia. Tô pensando seriamente aonde que eu vou usar. Quero ir em algum lugar já pra usar ela. Vai ficar maravilhosa. Eu fiz a barra. A parte da barra, eu não fiz como na parte de cima. Que a gente costura com o plissado fechado. Tá vendo? Você costura com a parte da... Você costura ela aberta mesmo, o plissado. Não precisa fechar. Porque senão fica muito grosso o acabamento da barra, tá? Então, a saia já está finalizada. Acreditem. Meninas, uma peça que dá até pra festa. E já está feita. Muito simples de fazer. O molde, como eu disse, é... É só a gente usar o molde base que eu já ensinei vocês fazerem aqui no canal. É muito simples de fazer essa peça e eu amei o resultado. Pra comprar esse tecido, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Esse cetim plissado lá do saia de saia. Maravilhoso. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto.